Chama aí no piseiro aí. Chama no piseiro, chama. Chama no piseiro. Chama. Aí tu desce, mergulha e sabe novo. Chama. Onde tá morrendo? Tá afogado. Cadê Loro, rapaz? Vem cá, Loro. Onde é que tá fazendo, rapaz? Vem cá, Loro. Vem cá, Loro. Tá afogado, Loro. Tá afogado, tá afogado. Peguei, peguei. Peguei. Vem cá, Loro. Tá afogado. Vem cá. Tá afogado, quando ele chamou o parceiro de virgem, não vem cá. Tá afogado? Tá afogado? Tá afogado? Vem cá, Loro. Vem cá, Loro. Vem cá, Loro. Segura aí. Vai respirar Sambo Caboga. Vem cá. Vem cá, Loro. Vem cá, Loro. Não é água. Galera, eu vou falar aqui pra vocês. Rapaz, tá velho? Correndo, precisa de mobilidade. Tá velho. Rapaz, ele. Deixa eu dar um discurso aqui. Dá um discurso. Deixa eu discursar aqui Deixa eu dar um discurso aqui Fala um discurso É, vou dar um discurso Galera, boa tarde Qual o nome do rio quiser Rio Jacuípe Eu tô aqui numa tarde boa dessa De sol quente, de verão No rio Jacuípe Eu e meu parceiro Lodo do Piseiro Tô aqui, tomando banho aqui no rio Jacuípe Viu, esse vídeo vai ser parte pra você ver E outra Tá velho, correndo Piseiro, tomou banho no tanque Tá velho Rapaz, eu nem lembro quando os anos eu tomei banho no tanque Ele era menino Ele era menino Rapaz, eu nem lembro Quando que tempo eu tomei banho no tanque E hoje eu tô aqui Gravando aqui um vídeo Tomando banho no rio Jacuípe Mas nosso amigo Zé Rio Jacuípe Manguinha No município de Manguinhas É Que é o município de Mairi Mairi E é bom em Mairi E eu tô revivendo A minha infância Como eu tomava banho no tanque É E depois de tudo que eu passei Que eu passei na batalha, as lutas Hoje eu tô aqui Me divertindo um pouco E realizando sonhos É Agora Não tem sonho pra ser realizado Porque é isso Não tem Vai aprender a nadar, pô, hoje E eu quero E eu tô aprendendo a nadar também Tô aprendendo a nadar Eu vou ensinar Ensina aí, eu vou ensinar Ensina aí, Léo Ensina aí, Léo Ensina aí, Léo Ensina aí a nadar, viu? Cadê Léo? Eita Ae 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 E aí, porra, não se aprende. Trabalho bravo, hein, Loro? Rapaz, rapaz. Rapaz, como é bom tomar banho. E aí, ele vai, chama o celular para o outro lado, pega o que está debaixo do gol, vai ficar de Loro, vai Loro. Vai estar debaixo do gol, Loro? Esse vídeo vai para as redes sociais, viu? Vai para as redes sociais. Loro do Pizeiro, estourou. É mais uma do Rei do Pizeiro, viu? Loro do Pizeiro. É para estourar. Aqui no rio Jacuípe, tomando banho, viu? Ei, você está vendo que não é banho, viu? Agora você vai procurar Loro, que Loro vai se esconder. Vai. O Loro vai se esconder agora. Aê. O Loro vai se esconder, pode ir. É bom tomar banho no rio Jacuípe. É. É bom demais. Cadê Loro? Cadê Loro? Cadê Loro? Cadê Loro? Loro sumiu, Loro sumiu. Cadê Loro, rapaz? Loro sumiu. Cadê Loro, meu Deus? Cadê Loro? Loro sumiu. Loro se afogou. Eu vou ter Loro agora, vou atrás. Vou atrás. Cadê Loro? Está lá dentro do bato. Cadê Loro, rapaz? Dentro do golfe. É, Loro. Está Loro. Cadê Loro? Olha lá, olha lá. Olha lá. Pega ele. Está se afogando. Está se afogando. Está se afogando? Não tem nada não, porra. Traz ele para cá. Aê. Traz ele. Bota ele aí. Aê. Está se afogando, foi? Está se afogando enquanto aí, porra. Agora faz respiração boca a boca. Olha ele. Segura aí. Rola, Loro. Morreu. Aê. Aê! Mande a Loro. Segura aí, segura aí. Está fazendo respiração boca a boca. Lá, ele. Segura aí. Aê. 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 Não, tem que salvar a vida do homem. Vem cá, Loro. Vem Loro. Loro afundou. A bola fugou, ela tá lá no piseiro. O Xê tá chorando, é? O Xê, é o menino. O menino tá chorando. O menino quer me matar, não é? Dá pra madeira, neném, aí. O Xê, cadê? Olha lá, ficou bom, ficou bom. Ficou bom, obrigado, Zé. Ficou bom, pronto. Ficou bom, galera, vem.